Pensando bem Não vou contar Se eu quero, você quer, então tá tudo bem O seu corpo no meu não fala pra ninguém Eu não vou falar Não vou falar Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber Se tu não disseres eu não vou dizer Não, perdeu tempo pra quê Quando tudo o que eu quero é poder fazer Coisas que ninguém vai esquecer Entre quatro paredes faz acontecer Que eu faço valer a pena, baby, podes querer Amanhã Amanhã logo se vem Eu já te dei o ok Não vou deixar nada a meio Esquece o teu homem Porque o teu homem não sabe as coisas que eu sei Ninguém de nós vai evitar-se bem O que quiseres que eu faça eu faça Se sai é problema Não quero que o gajo tenha tanta escassa que ninguém Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Pensando bem É só deixar Não podia morrer agora Pensando bem Ninguém vai saber Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Só eu e você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber Não, 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 não. Não, 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 não. Agila-se. Manu, faz barulho!